Lula vs Bolsonaro. Quem vence? Vamos analisar quatro itens. Tamanho. Lula tem 1,68m. Hoje tem 88kg. Já o Bolsonaro tem 1,85m, 87kg. Agressividade. Documentos produzidos pelo exército nos anos 80 revelam que Bolsonaro sempre foi impedido de liderar os oficiais subalternos devido a forma violenta com que trata os seus companheiros. Porém a hostilidade nunca foi o forte do seu oponente. Os maiores picos de agressividade do Lula foi em 78, quando ele foi preso com base na lei de segurança nacional. Ponto pro Bolsonaro. Resistência. Lula cresceu na lavoura e no mangue. Comia calango. Além de ter o seu dedo esmagado e cortado em 64, ele conhece a dor. Resistência é o seu estilo de vida. Ponto pro Bolsonaro. Inteligência. Bolsonaro concluiu o ensino médio no Eldorado Paulista e com 27 anos cursou a educação física. Então, ponto pro Bolsonaro. Observações. Essa luta duraria o tempo que o Lula suportasse ficar de pé evitando ser surpreendido. Bolsonaro tem 75% de chance de vitória.